Você aqui da família JZ e está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia-pc.com.br, a Cia PC Informática tem tudo pra você no melhor expresso e as melhores condições. Link na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui no canal do Jazz Game. E pra vocês que é novo aqui, se inscrevam no botãozinho abaixo. Hoje eu tô com um monte de legendário aqui em peso, só falta o Cacá entrar aqui. Mas hoje eu tô com o Cacá, tô com o Biel e tô com o Lucas aqui. Manda um salve, rapaziada. Salve! É nóis. É nóis, mano. E aí, pode falar um bagulho? Você caiu do Free Fire. Aham. Não! Tá em três então, rapaziada. Vamos ter que se virar. Não acho que não é cá, gente. A império está foda hoje, hein? Tá, mano. Vou cair em pé de novo? Ou não? Vixe, cada um caiu num lugar aqui. Eu tô seguindo dois aqui, nem sei quem é. Ah, é o Biel. E agora, hein, Cacá? Dá uma reiniciada no modo, hein? O Cacá saiu? Dá uma reiniciada no modo. Ele caiu do Free Fire. Não ia fazer live de roleplay, tá ligado? De GTA. Mas vamos lá, hein? Não, não, Biel. Caiu aqui embaixo não. Caiu o cara, velho. Nessa casa grande. Eu tô caindo. Nossa, ali também. Oi, gente. Voltei. Aê. Tô aqui na garita. Queria fazer live de roleplay, Cacá, mas tem que arrumar aí o modo aí. Dá uma reiniciada, pô. Demorou? Eu acho que é o Free Fire que tá bugando na internet, hein, velho? Pode ser. Pode ser porque o Free Fire puxa muito. Abriu o Free Fire e caiu do TS. Free Fire, se for ver, ele puxa, mano. Puxa bastante, porque é FPS. Nossa, Biel. Tem um monte de cara aqui, velho. Eu acho que é um... Caiu um... Ó, cuidado, gente, ó. Vou falar, ó. Tem dois ali no NW. Tem dois nas nossas colas C50. Só tomar cuidado, beleza? Vamos na cautela. Tem dois... Não tem nenhuma arma, Cacá. Ah lá, já tô atirando lá em cima. E agora, velho? E aí, Biel? Protege nós. Protege nós, Biel. Vem, vem, vem. Vem que eu vou tentar, mano. Tá aqui em cima. Pega ele, Lucas. O quê? Ixi, mano, tem um squad aqui. Morreu, hein. Já matei um. Matei dois. Aqui, o teu tá aqui. Pega aí, Biel. Pega ele aí, Biel. Nasca, dentro da casa, dentro da casa. Tá com a granada, bosta. Cuidado, Biel. Tá aí dentro. Cadê ele? Não dá o soco nele. Ele aqui, ó. Deu a volta. Droga, eu tô sem munição, velho. Caramba, não tem arma. Ah, ele tá aqui, ó. Nossa, eu tô sem vida. Já matei dois. Quem é que tá vindo com o carro? Ah, é. Zé Carrinho, Zé Carrinho. Entra, 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 rapaziada. Entra, rapaziada. Quase, quase. Deu o boquinha aí. Quem atropelou? Que desgrama, Zé Carrinho, mano. Quem deu o boquinha aí, velho? Ele fugiu, Zé. Ajuda ele aí, ajuda ele aí. Zé Carrinho. Tinha que ser, velho. Ah, mano, os caras jogam, mano. Joga Zé Carrinho, mano. Matei três, hein, doido. O bagulho é brabo. Eu matei dois. Eu matei dois. Eu não matei nenhum. Eu só vi vocês matando os outros. Eu vou me recuperar aqui. Tem bastante coisa aí. Vixe, tem cara lá em cima já, velho. Caraca, né? Cara, eu não matei nenhum. E eu e o Kaká não achou nenhuma arma? Caramba, tem MP5 aqui. Tem algumas armas aí, mano. Tem que pegar a arma aí. Tô me curando aqui. Tem nego lá em cima, hein, mano. Ô, Biel, sobe aí. Ó, Zé Carrinho, Zé Carrinho. Entra, Lucas. Entra, Lucas. Entra, doido. Olha ele ali, ó. Atira, 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 gente. Só atira. Volta pra ele ver. Volta, vacilão. Tomou 64. Filho da mãe. Tomou 64. Vamos tentar pegar mais munição aqui que eu tô feio, hein. Preciso de munição, velho. Vem todo mundo junto, mano. Se ele vir, aí pelo menos... Fica em campo aberto, não, mano. Fica em campo aberto, não. Fim, vai vir se fizer carrinho. Dura que tinha nega aqui, velho. Munição. Aê, achei munição. Ufa. Cuidado, gente. Aê, tem gente atirando. As costas, as costas. Cadê? Ih, tem gente atirando em mim. Cadê ele? Tá na guarida, se eu não me engano. Tá não, Zé. Tá não. Ah, precisa de um cogumelo, mano. Pega, pega. Não, não. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Cadê o maluco? Valeu, valeu, valeu. Caiu. Derrubei. Derrubei, derrubei. Tem outro, tem outro, tem outro. Cadê o outro? Dá posição aí, doido. De você, né? Você tá muito longe, Lucas. Aham. Ixi, tem negro nas nossas costas, gente. Tem negro nas costas. Aqui, gente. Negro nas costas, gente. Boa. Salva eu. Salva ele aí. Viu, tem... Você tem o geló? Tem nada. Dessa vez não achei. Eu já morri, Zé. Eu já morri. Pode... O cara tá atrás da árvore. Lá no... Aqui, ó. Do lado. Cadê? Cuidado, cuidado. Tá atirando. Lá em cima, lá em cima. Ruxa nele, ruxa nele. Nossa, eu esqueci de um quiche urgente, velho. Nossa, eu tô sem também, mano. Putz, velho. Eu não tenho, mano. Se não te dava. Ai, levei, levei, Zé. Calma, calma, calma. Calma. Matei. Matei. Salve ele aí. Maravilhoso de quiche urgente. Salve ele aí, salve ele. Deixa eu ver se tem quiche aqui no maluco aqui. Tem quiche aqui, ó. Pega. Quem tá precisando, pega. Eu tô com 54 de vida, mas... Vai assim mesmo, mano. Até não ia achar mais quiche. Matei, velho. Ah, achei um cocumelo. Já ajuda. Fica aí. Boa, Biel, boa. Foi 4 quichos, moleque. Eu tô empolgado. Hoje eu tô... Que isso? Ó, o Biel tá nervoso hoje. Hoje eu tô com sangue no olho, pessoal. Biel tá ousado. Aqui, ó. Achei outro kit aqui pra nós. Eu preciso de um kit. Dá pra mim. Eu tô com... Bom. Deixa eu achar mais coisa aqui. Eu tô com 20 de vida. Vem aqui. Biel, toma aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. E, ó, a granada de gel aqui, ó. Usa. Caso venham alguns recarrinhos. Peraí que eu vou mandar pro Cacá aqui o kit. Aqui, toca, Cacá. Ei, sai daqui, doido. Aí, Cacá. Só pegar. Já pega e usa. Vem aqui, ó. Granada de gel. Peguei. Usou? Olha o carro todo ferrado aqui. É, tô escutando barulhão, hein. O que que tem de bom aqui? Uma amp. Ô, Cacá. Vou carregar as duas armas. Você tem granada de gel? Não. Toma aqui. Aí cada um fica com uma. Vai levar. Pronto. Cada um vai levar a uma de gel. Eu não sei usar muito, porque no PC é complicado usar essas parâmetros. Mas aí tenta. Opa, é uma moto ali embaixo. Pensei que era uma pessoa. Não é. Vou pegar aquele outro cocumelo. Daquela comitinha. Mas é brabo. Vamos pro safe aqui, rapaz. Vocês se recuperaram bastante. Como que tá aí? Recuperou, Cacá? A vida? Recuperé, 94. É. Tem que achar um com mais kit, rapaz. Vamos lotear, hein. Só que vem comigo, mano. Vocês estão mais unificados aí. O Lucas só morreu porque ele ficou um pouquinho longe. Se ele estivesse um pouquinho mais perto de nós, nós tínhamos ajudado ele na trocação. Me jogou bem também, pô. Ele deu várias kills. Expand a arma aqui. Não achei nem um kit, hein, velho. Só toma cuidado, cambada. Corre, cambada. Só corre. O bagulho é louco. Ah! Nossa, não achei nem um kit aqui, velho. Tá difícil, hein. Quanto mais kit, é melhor. Eu preciso de munição de AR. Eu tenho. Não, tem nada. Eu preciso de 65. Tô com 87. Acho que dá pra dar uma opção, Cacá. Mas eu vou machar aqui, né? Acho que é um kit aqui, hein. Ah, não. Uma caixinha de gente morta. Vamos ver. Ah, só tem arma, velho. Precisa de kit. Vamos ver aqui dentro. Só tem arma, pô. Ai, não. Eu peguei do cara uma multi-level 3, era com a matéria. Opa, tem nega aqui. Quem pode dar enter? Achei nega aqui. Tem nega aqui, gente. Derrubei um. Boa, Biel. Biela tá usado hoje, Biela. Derrubei um. Eu tenho mais dois. Quer dizer, derrubei um. Derrubei um. Tem mais alguém. Tem mais alguém. Tem mais alguém aqui, hein. Era um squad, não era? Esse cara aqui tem bastante kit, velho. Aí, ó. Esse aqui? Cuidado, gente. Tem gente atirando aqui. Não, não tem? Impressão minha. Aqui, ó. Uma granada de gel e um kit, ó. Eu peguei kit aqui. Aí, tem mais kit aí, ó. Cacá. Cacá, Cacá. Vem cá, vem cá. Peraí, peraí. Tô terminando de ilustrar isso aqui. Que eu preciso de milha de quatro kits. Peraí. Vem, ó. Pega mais uma granada de gel aqui, ó. Eu peguei um kit aqui. Tem uma... Aí, alguém quer mira dois kits? Tô de boa. Tô com uma quatro. Tô com uma quatro. Será que tem mais gente? Ui, tem um drop aqui na nossa frente, gente. Vai ter nego aqui, hein. Onde tem que ir? Tava aí no chão. Eu peguei aqui, Cacá. Precisa, é só me falar. Tá precisando? Usar? Eu tô com 94. Dropa um só. Vem aqui. Só vem perto de nós. Fica junto. Tô pelo lado. SVB, você gosta, Bel? Ô, Cacá, também? Ó, Cacá. Não, eu tô suado. Tô aqui no chão. Vou deixar. Só usa o bagulho primeiro, hein. Vamos aonde, Bel? Sei lá pra onde, velho. Eu só tô seguindo meu instinto aqui. Tô correndo reto. Mas só que a gente pode ficar em campo aberto, senão. Senão vai dar ruim. Vamos meio que se proteger ali naquelas casinhas. Tem 15 vivos. Sim. Caraca, mano. Matei cinco. Acho que foi... Não a ranqueada. Acho que se não foi a mais que eu matei... Tem 12. 12 vivos. Caraca, morreu três já, hein. Tá tendo trocação intensa por aí. Vou pegar mais munição de pistolinha porque eu terminou de finalizar o cara no chão. Eu gosto de finalizar a pistolinha. Eu vi você falando no outro vídeo, Bel. É, porque o povo começou a criticar. Mas por que você pega, só enche aí, não sei o que, no seu inventário? Eu falei, mano, eu gosto de matar na pistolinha, mano. Cada um joga do jeito que gosta. É, pra não ficar gastando munição, né? Você vê, vai ficar limpo. Exato. Tem drone vigiando nós, hein. Será que já viram nós? Não, senão ia marcar eles também, eu acho. É. Zero loot aqui. Caraca, velho. Não tem nada aqui, louco. Me pegaram a limpa aqui já, bro. Tô com pouca munição, velho. Cuidado, nas costas, costas nossas. Costa minha, costa minha, costa minha. Eu vou cacau, velho. Cai, 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 cai. Calma, vai, se esconde aí. Ixi. Só granada de gel, granada de gel. É, caramba, caramba. Granada de gel, cadê, cadê, cadê? Ah, deitaram eu. Deitaram o cacau, velho. Putz, tô sozinho. Tô sozinho, é isso mesmo? Pega meu loot, pega meu loot. Tô pegando. Pega uma arma de perto. Ai, caramba, granada, 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 granada. Ai, caramba, caramba. Caramba. Ai, caramba, prendi eu aqui. Ai, me desesperei, velho. Já era. Eu me desesperei. Tinha dois malucos, velho. Como que eu vou ganhar de dois malucos? Três. Eu devia ter tacado a granada aqui, ó. Na porta. Verdade, mano. Escondido aqui dentro, se apavorei muito. Os caras ruxaram em mim, ó. Mas tá bom, essa foi boa, galera. Então já se inscreva. Putz, mano. Já se inscreva aí. Eu matei só três. Compartilhe. Ativa o sininho. Deixa aquele gostei. Porque, mano, eu fiquei triste que essa era pra não ganhar, pô. Era pra não ganhar essa. Mas isso daí, tá bom, tá bom. Tô triste entre aspas. Matei bastante. É nóis, falou e fui. Esse mano tá quebrado, andando de mini moto. Tão fazendo muita grana e as minhas estão no foco. O crime tem fogo, tudo e o boy já tá no ódio. Hoje nada me derruba, o meu foco agora é o podcast.